Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense! Fala torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corre atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia pra vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, porque o sorteio será nesta sexta-feira, às 20h, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Já são 27 apoiadores que vão concorrer uma camisa oficial. E você vai ficar de fora, vai perder essa grande oportunidade de ganhar uma camisa oficial. O Pix está aí na tela e todo mundo sabe como faz para participar. A cada R$10, você tem um nome na lista. E apoiou com 20, ganha mais um nome. Apoiou com 50, ganha mais dois nomes na lista. Então não perca essa grande oportunidade, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, as tricas foram campeão da Copa do Brasil ontem, meus amigos. Palmeirense é brincadeira, hein? Os caras ganharam a Copa do Brasil pela primeira vez e já estão numa soberba danada, já se achando os maiores do mundo. Lá no Morumbi já colocaram lá Soberano Campeão. Já voltaram com esse papinho de soberano, hein? A galera que mora em São Paulo, para aguentar o São Paulino no dia de hoje, vai ser difícil. Para a gente que mora aqui no Nordeste, onde tem mais torcedores da Mulambada, hoje vai ser um grande sumiço dos torcedores do Cheirinho. Para achar um, hoje vai ser difícil, hein? Os caras vão estar tudo escondidinho, tudo caladinho no WhatsApp aí. Então, para a gente aqui vai ser tranquilo. Só que tem muitos torcedores também aqui do São Paulo e os caras estão com a soberba. Pelo amor de Deus, aguentar esses caras aí. Então, para o ano ficar perfeito para o Palmeiras, temos que ganhar esta Libertadores para a gente sair por cima, meus amigos palmeirenses, nesta temporada 2023. Então, eu quero dar só um chupa-mulambada, porque ver os flamenguistas tris chorando é gostoso demais. Infelizmente, tivemos que pagar o preço para ver o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então, vamos ter que aguentar esses caras aí, meus amigos palmeirenses. Mas, vamos deixar isso para lá, porque o papo é Palmeiras e o Palmeiras está na Libertadores da América. E nesta quinta-feira tem a primeira decisão contra o Boca Juniors. E é nisso que a gente tem que focar, torcedor palmeirense, porque se a gente ganhar esta Libertadores da América, não vai ter mais nenhum time no Brasil que tenha mais Libertadores do que o nosso grandioso Palmeiras. Então, ganhar esta Libertadores da América é muito importante, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, ontem a gente teve aí uma notícia bombástica do jornalista Ibenja, que ele falou o seguinte, a minha informação é que ele já acertou. Bruno Henrique joga no Palmeiras em 2024. 2024 caiu como uma bomba ontem à noite e o torcedor palmeirense foi à loucura. Olhe bem, não estou tratando esta notícia como verdade, mas se for verdade, como eu falei no vídeo de ontem à noite, é uma baita contratação. Meus amigos palmeirense, Bruno Henrique vestindo a camisa do Palmeiras, já imaginou ele dando aquelas arrancadas ali, nesse time do Palmeiras fazendo gols decisivos, porque é um jogador decisivo. Fez gol também aí na final aí, contra a Estrica. É um jogador que sempre aparece no momento decisivo e é jogadores assim que a gente sempre pediu para a diretoria do Palmeiras. Vamos aguardar. A gente sabe que é muito difícil disso acontecer. A diretoria da Mulambada não vai facilitar, mas se essa informação do Benjamin aí for verdadeira, o torcedor palmeirense vai comemorar muito essa contratação e a torcida da Mulambada vai chorar pra caramba. Vamos aguardar, meus amigos palmeirense. E essa outra notícia, que o Palmeiras estuda fazer proposta pelo volante Vila Sante do Grêmio ao final da temporada. O jogador do Grêmio está em uma lista de monitoramento mensal de volantes do Palmeiras. O paraguaio está no topo desta lista, meus amigos palmeirense. Você que acompanha o Grêmio, foi o último adversário do Palmeiras. E aí, esse volante Vila Sante é uma boa para o Palmeiras na próxima temporada? Ele joga bem. Eu reparei alguns jogos do Grêmio aí. Ele é um bom volante. E eu acho que seria uma boa. Mas eu quero saber a sua opinião que vale aqui no canal Verdão Campeão do torcedor palmeirense. Já imaginou aí, ó? Chegando o Bruno Henrique e o Vila Sante na próxima temporada, fora outros jogadores que podem chegar. Já podemos se iludir para a próxima temporada? Coloca aí a sua opinião, meus amigos palmeirense. Mas é aquela coisa, né? Quando se trata de contratação de reforços para o Palmeiras, o torcedor palmeirense não acredita em nada. E eu não tiro a razão de vocês, porque o que depender de Anderson Barros e Leila Pereira é só vergonha no mercado da bola, meus amigos palmeirense. Então vamos lá ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é uma palestrina, nossa amiga aí Jade Paulino. Vamos ouvir. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Olá, Jean, do canal Verdão. Jade Paulino. É, Jean, que oportunidade, hein? O Palmeiras perdeu de encostar no Botafogo. Eu não vou ser hipócritra, mas eu torci sim, viu, para o Corinthians vencer o Botafogo, porque aí permanece a distância de sete pontos. Fica mais fácil da gente encostar no Botafogo, né? Mas vida que segue. Agora temos um jogo importante e difícil, que é contra o Boca. E se a gente achou que o Grêmio fez cera depois que fez o gol no Palmeiras, isso aí não vai ser nada perto do que o Boca Juniors vai fazer, se conseguir fazer um gol. Verdade. Aí sim vamos enfrentar uma verdadeira cera, porque aquele time catimba demais. Se sair na frente do Palmeiras, oh, esquece. Mas aí o Abel tem que ver como é que vai jogar, porque o Arthur na direita não dá, não. Ou na esquerda, não dá, não. O Arthur na esquerda é um jogador a menos dentro de campo. Tem que voltar para jogar na direita, que é o melhor que ele faz. Eu acho que o Abel fez isso, assim, mas para enganar o time do Boca, para mostrar ao Boca como é que o Palmeiras vem jogando. Mas creio eu que o Abel não vai deixar, não. O Arthur na esquerda, não. E é isso, Jean. Valeu, minha amiga Jade e Paulino. Um grande abraço para você, minha amiga palmeirense. Tamo junto e é nóis. Sobre a oportunidade que o Palmeiras perdeu, pois é, o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade. Palmeiras se ganha do Grêmio hoje, estaria vivíssimo no Campeonato Brasileiro também, a quatro pontos do Botafogo, e ainda tem um confronto direto contra o Botafogo, que poderia cair para um pontinho. A diferença continua de sete pontos, então vamos ver o que é que vai acontecer com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E sobre o Boca Júnior, você está corretíssima, minha amiga Jade e Paulino. Palmeiras tem que tomar bastante cuidado, como você falou. Se tomar 1x0, os caras vão fazer ceira, vão fazer aquela catimba argentina para querer segurar esse placar. Então, o Abel tem que tomar bastante cuidado. O Abel deve estar estudando, já sabe aí como é que vai colocar o Palmeiras para esse jogo. O Abel sempre se prepara bem antes. Eles têm aí esses dias para treinar, para focar aí nesse jogo contra o Boca Júnior. Como você falou aí sobre o Arthur, o Arthur na esquerda realmente não está jogando nada, é um jogador a menos. Será, minha amiga Jade, que ele realmente aí está colocando o Arthur na direita para confundir aí o Boca Júnior? Faz total sentido. Isso a gente só vai saber quando a bola rolar aí na quinta-feira contra o Boca Júnior. Então, temos que focar neste jogo. O jogo da gente é contra o Boca Júnior, porque se a gente conseguir um bom resultado lá na Argentina, aqui no Allianz Parque, a gente aí se classifica, pode ter certeza. Então, vamos focar, que é isso que o torcedor palmeirense tem que fazer neste exato momento, porque é semana de decisão. Grande abraço, minha amiga Jade Paulino. Tamo junto e é nós. Vamos para o próximo áudio. É o amigo aí, Arnold Guarulhos. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Aqui é o Arnold Guarulhos. É, Jean, eu estou vendo aí rumores aí que o Bruno Henrique vai ser jogador do Palmeiras em 2024. Tomara, tomara. Eu acho que isso aí seria uma excelente contratação, viu? O Bruno Henrique, ele é jogador de seleção. Eu acho que seria muito boa a contratação, né, para o Palmeiras. O Palmeiras deve insistir em investir em jogadores assim, né? E jogadores que vêm para não render nada, que nem o Arthur está fazendo aí. E desses jogadores aí, a gente encontra na base. Os meninos pediram passagem. O jogador que custou 50 milhões está aí. A gente vê um jogo burocrático. A bola, a gente vê que a bola chega nele, não dá em nada. Joga na direita, joga na esquerda, não dá em nada. Então, a gente quer jogador para decidir. Jogador que fura, retranca, né? E jogador que decide mesmo. Então, eu acho que o Palmeiras devem investir sim no Bruno Henrique e mais jogadores também que precisa, né? Manter o elenco forte para continuar as conquistas em 2024. Então, Jão, esses dias aí eu... era para me falar daquele moleque da base que bateu aquele pênalti lá contra os Mulangos no Sub-20. e eu acabei não falando, que é o lateral esquerdo, Ian, né? Um menino mimado. Jogador tipo nota 5, 4,5 para nota 5, mas ele se sente o craque. A regra mudou já faz 13 anos e aquele menino fez aquela palhaçada lá, né? E ficou por isso mesmo. Ninguém chegou e falou nada com ele, nem puniu ele, né? Aquele menino era... Ah, porque a menina... Não tem nada disso aí, não. Ele está todo dia dentro do futebol, sabe que... A regra mudou há 13 anos e ele fez aquela palhaçada. E eu acho muito assim... Eu fiquei indignado porque não puniram ele, né? Porque só eu... Eu sou diretor de futebol. Eu mandava ele já procurar outro clube. Um jogador tendência de obeso, né? Um jogador que mimado, se sente... Ele acha que é craque e fez aquela palhaçada lá que valeu um título, né? Para o adversário. Isso aí não pode acontecer. Era essa a minha indignação com esse moleque aí que já era para me ter falado faz dias já. Me acabei esquecendo. Tá ok. Um bom dia. Fique com Deus. Valeu aí, meu amigo Arnoldo Iguarulhos. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. E eu vou começar aí sobre esse pênalti que você falou do garoto da base. Olha bem. Realmente um absurdo ele bater o pênalti daquela forma. Mas eu acho que ele não quis dar paradinha. Eu tenho para mim que ele tremeu na base quando ele chegou perto da bola ele travou. Travou. Menino sem experiência. Travou, sentiu a pressão ali da torcida do Flamengo que o jogo foi lá no Rio de Janeiro e ele travou ali sentiu a pressão por isso que ele fez aquilo. Quando ele chegou perto da bola travou aí ele chutou a bola e ficou e ficou aquela paradinha que foi proibido porque realmente é uma grande injustiça para um goleiro fazer aquela paradinha. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que não foi pensado aquela paradinha porque pode ter certeza que ele sabia que era proibido. Não foi pensado aquilo ali não. Pelo menos eu acho. Não sei se ele vai admitir aí isso que se realmente aconteceu com ele. Mas foi um garoto totalmente irresponsável a forma de bater aquele pênalti. E sobre aí o Bruno Henrique se for esse pensamento da diretoria para a próxima temporada o torcedor palmeirense vai apoiar cem por cento aí esse nível de reforços para o Palmeiras de Bruno Henrique para cima de jogador grande de jogador decisivo jogador de peso aqui no futebol brasileiro. Bruno Henrique hoje é um jogador de peso aqui para o futebol brasileiro. Meus amigos palmeirense e sobre o Arthur ele caiu muito de rendimento aí jogando aí pela esquerda e não é a dele. Assim a gente tira para o Dudu. O Dudu joga na esquerda na direita joga no meio e joga bem. A gente fica achando que o Arthur possa fazer a mesma coisa com o Dudu. Só que o Dudu é o nosso craque é o nosso ídolo já mostrou aí que desde 2015 até o momento ele joga muita bola e para o Arthur chegar perto ali do Dudu é muito difícil meus amigos palmeirense mas confesso que não está jogando nada e o torcedor palmeirense fica preocupado para essa grande decisão contra o Boca Júnior esse futebol horrível que o Arthur está jogando. Quem sabe possa acontecer isso que a Jade Paulino falou que é o Abel querendo confundir aí o Boca Júnior e que no dia do jogo coloque ele na posição certa dele e que ele possa votar aquele bom futebol aonde ele estava jogando e ele estava jogando bem que era pela direita meus amigos palmeirense então vamos aguardar então galera palmeirense coloca aí a sua opinião deixa o seu like tamo junto e é nóis e quinta-feira temos a nossa decisão tamo junto é nóis fica com Deus e avante palestra tchau tchau tchau